Uma das escolas públicas mais prestigiadas da região está com inscrições abertas para o ano letivo de 2016. Ela atende a mais de 2 mil alunos de Verginha e de outros 10 municípios. É o Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga, uma referência no aprendizado de instrumentos, canto e também em outras artes. O violão é um dos instrumentos que mais atrai alunos. É o caso de Cauã, de 11 anos de idade, e Ana Carolina, 9 anos. Os dois iniciaram os estudos este ano, no Conservatório de Varginha. Na minha igreja eu toco, eu canto no coral. Aí minha mãe falou que eu podia escolher o instrumento, eu escolhi violão, eu gosto. Você acha ele mais legal, né? É difícil de aprender ou não? Não. Mas tem que treinar bastante, né? Sim. Aí fica bom? Fica. Eu achei que era bom para tocar. É bonito ver? É. Agora é difícil de aprender? Ah, se você vai pegando a manha vai ficar mais fácil. Vai ficando mais fácil. Agora, cada posição, até o dedo acostumar, ele dá um calozinho. Isso dói? É difícil? Como é que é? Ah, no começo dói. Mas quanto a gente já vai acostumando, não dói, não. Para o professor de saxofone e bateria, Wilson Silva, que atua no Conservatório de Varginha há 30 anos, a música tem o poder de transformar vidas, melhorando todo o intelecto e as emoções da pessoa. A música tem uma coisa mágica de desenvolver nas pessoas, por exemplo, aquele sentimento de uma coisa que está fluindo, né? Assim, a vida parece que fica totalmente, muito mais bonita e com relação às crianças, o que eu quero dizer é que, por exemplo, na escola, a criança que estuda música, que se dedica à música, tudo na escola fica mais fácil, né? Pode ver que quem estuda música na escola não tem tanta dificuldade, né? O desenvolvimento dela é melhor. Então, a música, acho que na vida de todo mundo, é uma coisa que... preciosa, né? Eu fico pensando, se todos pudessem ter a oportunidade de estudar música, eu acho que o mundo seria totalmente diferente, porque a música faz as pessoas se sentirem melhor e, através dela, se comunicarem melhor também. O canto coral faz parte das disciplinas obrigatórias, além de musicalização, percepção musical e instrumento. Poderão ingressar nos estudos em 2016 crianças com idade mínima de 6 anos. As inscrições podem ser feitas até o fim de outubro, na própria Secretaria do Conservatório, ou pela internet, no endereço que você vê agora aí na tela. Esse processo é o seguinte, a gente vai ter agora, a partir de hoje, dia 1º até o dia 30, já começam as inscrições, né, para o processo e depois tem a data que vai ter os testes, né, para o pessoal. Porque a gente aqui, a questão das vagas, a gente atende 2.200 pessoas. E a inscrição é o seguinte, a gente busca mais, assim, o pessoal de escola pública, embora se abra para todos, mas a preferência são para os alunos de escola pública. Quais são os documentos necessários para a inscrição? O que a pessoa tem que trazer? Ó, a gente precisa aqui do requerimento de matrícula, né, modelo da instituição, carteira de identidade, Xerox, CPF, né, Xerox, certidão de nascimento ou casamento, né, tudo Xerox, duas fotos, 3x4, recentes, iguais e comprovante de residência. Atualmente, 80 professores ensinam a tocar 17 instrumentos musicais do Conservatório de Varginha. Para se inscrever no teste de aptidão, é fácil. Aqui a gente começa do princípio, né, a pessoa que já tem um certo conhecimento, a gente já faz um tipo de teste de aptidão, por quê? Essa pessoa, ela entrando aqui, ela já vai pegar um nível um pouquinho mais avançado, por quê? Ela já tem um certo conhecimento. Mas a pessoa que não sabe nada de música ainda, ela começa do zero e vai se desenvolvendo no decorrer do curso. Mais informações sobre esse processo seletivo podem ser consultadas pela internet no endereço que aparece aqui na sua tela, ou no Conservatório, a Praça João Pessoa 137, no centro da cidade.